Coração tá gelado, a maldade na mente Vários falam a verdade, mas tu gosta de quem mente O certo te sufoca, o prazer tá no erro Tu não consegue me esquecer, isso te causa um desespero Não sou jazmadeus pra sossegar, vivo naquele pique Tô namorando a Budweiser, sou amante Tô namorando a Budweiser, amante das golpites Quero que se exploda se o país está em crise Desce uma, desce duas, desce três e desce quatro Aproveita hoje É isso galera, é o que teve pra hoje Quero agradecer a prefeitura de Maruac, prefeito Albuquerque, primeira dama Lúbia E o camarote estilo é claro, vocês amazaram A galera é muito agitada, eu gostei demais que eu quero vocês Um beijo Coração tá gelado, a maldade na mente Vários falam a verdade, mas tu gosta de quem mente O certo te sufoca, o prazer tá no erro Tu não consegue me esquecer, isso te causa um desespero Não sou jazmadeus pra sossegar, vivo naquele pique Tô namorando a Budweiser, sou amante Oi amigo, sou aqui pra agradecer a prefeitura de São Geraldo da Piedade O perfeito é essa dama, a primeira dama Renata Foi um sucesso, eu já quero tocar aqui mais vezes E aqui vem até de novo hein, beijo Tchau Tchau